E aí galera, tá aí vamos fazer a substituição da mangueira Pra ver a medida certa aqui Basta você pegar uma chave 19 Você vai desconectar ela daqui Vai desconectar da válvula aqui em cima Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês Aqui ó, vai desconectar ela daqui Com a chave 19 Depois você vai vir aqui em cima da fita Tá vendo ali? Aqui assim ó Você vai tirar essa ponta, tira outra Deixa sair tudo do ar Depois é só substituir a mangueira do flexível do freio Porque essa mangueira é a que manda freio ar pra cuica Que é essa panela aqui ó E o ar daqui Que empurra O braço Pra abrir as lonas Certo? Então você Aquela cuica até um sistema que o ar vem E não volta né É uma válvula na verdade Ela vai impulsionar esse braço aqui ó Vai acionar o S E vai acionar a lona Correto? Então é fácil A mangueira ficou Encostando ali ó Raspando o tempo todo E acabou furando Então vamos substituir E aí